Vendas de veículos novos fecham fevereiro em alta. Foram 200 mil emplacamentos de carros comerciais leves, caminhões e ônibus. 2 mil a mais que no mesmo período de 2019. Os números são da Federação das Concessionárias, a Fena Bravi. O avanço é considerado pequeno, de apenas 1,2%. Ainda assim, ele trouxe uma certa animação ao mercado. Primeiro porque já mostra uma recuperação, na comparação com janeiro, quando as vendas de veículos novos caíram 3%. Segundo porque o setor cresceu em fevereiro, mesmo com o carnaval, que costuma prejudicar os negócios. Em 2019, a festa caiu em março, o que faz muita gente projetar que o resultado desse mês será ainda melhor. Por fim, vale lembrar que o setor automotivo tem dado sinais de que se recuperou da crise, principalmente porque a retomada da oferta de crédito facilita a vida de boa parte da população que só consegue comprar um carro se ele for financiado. Em 2019, as vendas de veículos novos registraram o melhor desempenho em cinco anos. O crescimento foi de quase 9% para 2.780.000 emplacamentos. O crescimento foi de quase 9% para 2.780.000 emplacamentos. O crescimento foi de quase 9% para 2.780.000 emplacamentos. O crescimento foi de quase 9% para 2.780.000 emplacamentos. O crescimento foi de quase 9% para 2.780.000 emplacamentos. O crescimento foi de quase 9% para 2.780.000 emplacamentos.